Vamos fazer uma comparação com a palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo de número 11, que diz assim Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, aqui já está falando da igreja, que é os bens futuros Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, na desta criação Nem por sangue de mortos, em reservos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário Havendo efetuado uma eterna redenção Agora observe, porque se o sangue dos todos, em bólicos, e a cinza de uma novilha Esparzida sobre os segundos, os santificaram Quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo Porque quando o Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus Purificará a vossa consciência e a vossa obra Morta para ser virtes ao Deus vivo, todo poderoso Se o sangue dos animais purificaram a nação israelita Purificaram os imundos Imagina o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado Eterno!